Fala queridos participantes do R42, eu sou o professor Choquito e vim trazer para vocês todo o cenário, como vai acontecer logística, horário de largada e toda a parte de entretenimento que vai acontecer no R42. A gente está aqui em um dos nossos restaurantes aqui do área verde do Otto, que é o Dindê Salvador, que vai estar ofertando toda a sua estrutura de entretenimento junto com toda a estrutura que a gente vai estar oferecendo na corrida. Às 4 horas da manhã, a gente vai estar com a arena aberta, justamente para estar recepcionando todos os participantes da distância dos 42 quilômetros que vão estar largando aqui, justamente da área verde do Otto. Na área de concentração, você vai ter uma estrutura de banheiro, guarda-volume e todo o entretenimento técnico de suporte da equipe que vai estar prestando serviço no dia do evento. Às 4 e meia da manhã, a gente vai estar fazendo a largada dos 42 quilômetros e dos 30 quilômetros. São as duas distâncias que vão largar às 4 e meia da manhã. Às 5 horas da manhã, no retorno dos 42, lá no condomínio Pedra do Sal, a gente vai estar largando os 21 quilômetros, onde a gente também vai estar com a estrutura técnica de suporte estrutural e todo o suporte de guarda-volume para que você possa, quando chegar aqui na arena, ter todos os seus pertences de forma identificada para você retirar e poder utilizar quando você chegar da corrida. Dentro dessa estrutura, a gente vai estar oferecendo também, às 6 horas da manhã, a largada das distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros, que vai estar largando aqui do Otto, às 6 horas da manhã, impreterivelmente. Então, dentro dessa estrutura, a gente vai estar com pontos demarcados de hidratação e placa sinalizadora do balizamento do percurso com o retorno de cada distância. Lembrando que a gente vai estar com o percurso aberto, ou seja, a gente não vai ter o fechamento das vias públicas em virtude, justamente, de ser um evento federado. Por a gente não ter tido a liberação do evento, a gente não pode fechar as vias públicas. Então, peço a compreensão e bom senso de todos para que utilizem a ciclovia, na verdade, a faixa de pedestre, da orla, e não corram na rua em virtude da questão de segurança. Mesmo sendo um horário cedo, com pouco tráfego, a gente precisa ter consciência da utilização adequada da via pública, até para mantermos a segurança e qualidade do nosso evento. Todos os pontos de retorno e hidratação vão estar em locais bem estruturados e sinalizados para que a gente diminua qualquer risco que venha a ocorrer dentro do processo. Lembrando também que quem vai competir, concorrer, os três primeiros colocados de cada distância, vai ter arbitragem em cada ponto de retorno, ao longo de todas as distâncias que estarão concorrendo, em cinco quilômetros, dez quilômetros, quinze quilômetros, vinte e um quilômetros, trinta quilômetros e quarenta e dois quilômetros. A gente vai ter um árbitro que vai estar registrando os três primeiros colocados de cada categoria. E na chegada, também, a gente vai ter a arbitragem que vai estar conferindo, junto com os outros árbitros, a classificação geral de todos os participantes que ganharam entre os três primeiros colocados de cada categoria. Então, esse recado serve para que vocês consigam estabelecer uma relação mais íntima com toda a estrutura que vai acontecer no R42. Então, corredores do R42, Deixar um recado super importante, que é a conscientização, justamente, do descarte dos corpos descartáveis. Por favor, vamos ter a compreensão e a educação para evitarmos jogar os corpos no chão. A gente vai estar com as vias públicas abertas, a gente não vai ter o serviço da Limpurve. Então, eu peço a compreensão de todos os corredores e atletas que descartem seus corpos dentro dos baldes de lixo ou próximos pontos de hidratação, para que a gente possa recolher e evitar com que suja a cidade e a gente possa fazer uma ação de sustentar o reciclado. Fala, corredores. Corredores do R42, estamos aqui no retorno dos 42 km, que dá exatamente a largada dos 21 km. Em frente ao condomínio Pedra do Sal, bem aqui, nessa área, a gente vai estar com toda a estrutura montada para você fazer o seu retorno com qualidade e segurança. Aqui também vai encontrar um ponto de hidratação e toda a estrutura que será montada para fazer o guarda-volume e a estrutura que vamos oferecer para dar o suporte técnico para o retorno dos 42 km e a largada dos 21 km. Olha o que a gente está preparando para vocês. Além de toda a estrutura que a gente vai estar oferecendo de suporte estrutural e técnico da corrida, a gente vai estar ofertando para vocês o acesso aos nossos bares aqui da área verde do Otto, que é o Dendê Salvador e a Toca do Cobra, que vocês vão estar podendo conferir todo o cardápio especial que a gente está montando para você poder usufruir de forma segura e com qualidade desses dois restaurantes que são potência de Salvador. Confere aí! Fala Corredor! A gente está aqui agora na Casa Esportiva, onde você vai adquirir o seu kit do R42 na quinta-feira, no horário de funcionamento da loja, de 9 da manhã até R19 e no sábado também de 9 a R19, no dia 10 e 11 de setembro. Vem adquirir seu kit e venha adquirir todas as promoções que a Casa Esportiva vai estar oferecendo para você. 15% de desconto no débito à vista e 10% a prazo. Vem!